Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos. Finalmente liberaram os jogos oficiais da Live Gold de novembro. E só tem jogo bom, viu? Eu espero que a Sony supere essa lista. A Live Gold de novembro traz aí Battlefield 1, um jogão que todo mundo gosta, quem não jogou eu aconselho jogar, porque é épico. Traz aí a Primeira Guerra Mundial, que é muito pouco conhecida, mas ele retrata muito bem isso. Trazendo diversão e também vai online. Esse é o primeiro jogo na lista da Live Gold de novembro, que a Microsoft liberou hoje. Continuando na lista da Live Gold de novembro, temos o game Race The Sun. Gente, eu nunca joguei esse jogo, mas é um jogo arcade, e sempre a Microsoft está trazendo jogos arcade na Live. Mas dá pra ver que é um jogo muito bom, tem que ter um raciocínio muito rápido do game. Então seus reflexos tem que ser maravilhoso para estar passando as fases. E também traz Assassin's Creed para a Xbox 360. É o primeiro Assassin's Creed, né? É épico, joguei bastante. Então é maravilhoso esse jogo, quem não jogou aí vai ganhar de graça. Lembrando que ele pode ser jogado no Xbox One via compatibilidade, ok? E Dante's Inferno, um jogo aí também sensacional para a Xbox 360. Então como eu falei, a lista está maravilhosa. A Microsoft está sempre pensando nos games, né? Trazendo aí jogos excelentes para a Live Gold. Sempre está surpreendendo, né? Então esse aí é o jogo da Live Gold de novembro, que foi liberado hoje. Lembrando que o Dante's Inferno também pode ser jogado no Xbox One via compatibilidade. Então tá aí pessoal, um vídeo curtinho só para falar quais foram os jogos que a Microsoft liberou para a Live Gold de novembro. Eu espero, sinceramente, que a Sony supere essa lista trazendo jogões também para a Plus. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho